Vai ter que ser agora Nessa mentira Daqui a pouco nosso prazo termina Me disseram vai pra rua e te vira É agora ou nunca mais entro no clima Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Eu não aguento mais tanta conversa Já faz tempo que é só promessa Mais um pouco e chega o fim da festa É agora ou nunca mais entro nessa Cansei de acreditar nessa mentira Daqui a pouco nosso prazo termina Me disseram vai pra rua e te vira É agora ou nunca mais entro no clima Vai ter que ser agora 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 Aaaaaaah!